Despacito, quero respirar teu cuero despacito, deixa que te... Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho... E ai queridinhas do meu estado, queridinhas do meu planeta, queridinhas iludidas, foda-se Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece a Sol Sábio de Oliveira e estarei aqui toda semana com vídeos novos Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa aquele like bem gostoso, compartilha esse vídeo e vamos lá, porque o tema do vídeo de hoje é bem legal e bem útil para a humanidade Bem galera, recentemente, mas bem recentemente, eu sofri, vamos dizer, uma desilusão amorosa Como várias pessoas se iludem, entendeu, criam expectativas e tomam na roela Então resolvi falar um pouquinho sobre criar expectativas, não crie expectativa, viado Recentemente, mas recentemente mesmo, eu tava conversando com algumas pessoas, tipo, sabe que a gente sempre tem os populares contatinhos, e por incrível que pareça eu perdi todos os meus contatinhos, praticamente uma lapada só, simplesmente desapareceram assim, me deram um bolão mesmo, um por um, eu criei tanta expectativa com alguns deles que foi de matar, Por exemplo, eu tava conversando com um menino, ótimo, ele era muito gente boa, sempre mora longe, por isso não se iluda com pessoas que moram longe, ele morava em São Paulo, tipo, eu moro no Mato Grosso, no fundo do Mato Grosso, então, é longe pra caceta O que que aconteceu? Ele dizia que gostava de mim, que tava apaixonado, que já tinha pesquisado, baixado até aquele aplicativo do Trivago, não, do não sei o que lá de viagem, tava vendo o preço de viagem de avião, que até tem aeroporto, tá gente, eu moro no Mato Grosso, mas tem aeroporto E diz que ia vir pra cá me ver nas férias e tal, e eu já tava tudo feliz, né, que ele ia vir pra cá e tal, o que aconteceu? Do nada, olha no Facebook, tem um relacionamento sério, e tipo, ele mandou uma mensagem pra mim, um dia antes, dizendo que tava completamente apaixonado por mim, ou seja, gente, namoro à distância, namoro não, porque não era um namoro, era um flirt, era uma enrolaçãozinha assim, sabe, era planos, é furada, sabe, e ele simplesmente começou a namorar um menino, daí eu fui lá e comentei, parabéns pelo namoro, ele foi lá e pagou o comentário, ótimo, então eu mandei no WhatsApp, parabéns pelo namoro, ele, ah, estou namorando, conheci esse cara, como a gente mora longe, ano que esmiro de com você e pá, ótimo, me decepcionei, cara, foi tipo um ó, fiou aqui, ó, você batiu meu coração, mais ou menos assim, e foi bem horrível, mas é assim, né, que a expectativa é foda, também teve outro menino que mora assim, perto daqui, tipo, perto mesmo, o Lucas do Rio Verde, vocês não fazem noção de onde que seja, mas é bem pertinho daqui, cidade bem próxima, e a gente tava se dando super bem assim, super, super, super bem, mas super mesmo, até nude tal rolava, eu gosto de trocar um nome, e ele simplesmente começou a falar que a gente não ia dar certo, porque eu não podia me mudar pra lá, e realmente não posso me mudar pra lá, e ele não podia mudar pra cá, porque ele não tinha onde ficar, ele não tinha serviço, então eu falei assim, mas aqui tem tanta casa pra alugar, entendeu, aqui tem emprego, aqui tem trabalho, tem tudo, entendeu, você não muda porque você não quer, então eu fui inventando desculpas, sabe, era todo dia uma desculpa diferente, criando aquela ilusão, aquela expectativa, né, tipo, não se iluda, viado, não se iluda, viado, me iludiu, e ele foi criando expectativas na minha cabeça, pra gente ficar junto, pra gente namorar e tal, e o que aconteceu, sabinho, sabinho, me iludiu, ó, você batiu meu coração, foi bem assim, também o terceiro caso, e o último caso que aconteceu comigo, o menino morava pertinho daqui, tipo, colíder, que é, um peido chega lá, ó, mesmo jeito, só que ele e a gente tinha mais sincronia, sabe, eram os mesmos gostos e tal, e ele tem parênteses aqui, ou seja, ele vem em alta floresta direto, então falta de contato não era, e o que aconteceu, ele foi conversando comigo e eu criando aquela expectativa, e ele criava aquela expectativa, e no final das contas, ele parou de conversar comigo, não puxava mais assunto, eu puxava assunto, ele me tratava meio assim, daí a gente acaba desistindo, sabe, porque ficar insistindo numa pessoa que não te valoriza, é chato, daí eu acabei desistindo dele, e daí ele mandou mensagem pra mim, depois e tal, mas eu nem liguei também, nem me importei, ou seja, o que que eu quero dizer com todas essas histórias, não crie expectativa, viado, você criar expectativa com pessoas assim, que você não tem certeza, que vai ter alguma coisa, é a pior coisa do mundo, mesmo se a pessoa mora aqui na esquina da sua casa, se a pessoa te enrola, se a pessoa sempre inventa mil desculpas pra não te ver, larga essa pessoa, entendeu, ou mesmo se ela te ver, entendeu, mas ela não dá uma certeza que ela quer alguma coisa com você, não crie expectativas, não se iluda à toa, porque eu já me iludi à toa, conheço várias pessoas que reclamam, que sofrem por ilusões, pessoas que dizem que quer, mas na realidade não quer, só fica frescando com a cara, e a pessoa acaba sofrendo, então isso é muito horrível, se você não pode se amar, com que diabos você vai amar alguém, mama who diz isso, tá galera, então é isso, se homem acima de tudo, não se iluda por pessoas que não te dão valor, então é isso, não se iluda viado, não se iluda, então é isso galerinha, um beijão, e aí queridinha? Tchau! Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não, que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho.